Olá pessoal belezinha PP de genário agora retornando definitivamente né nossa sequência novamente de conquistas diárias fiz uma pausa final de semana prolongado aí descansar um pouco jogar um pouquinho né quem acompanhou as lives aí fizemos bastante live muitas horas mesmo de ter feito umas 20 horas de live nesses quatro dias obrigado por todo mundo que acompanhou e vamos retomar aí as conquistas com o Dordogne conquista passada a gente pegou a conquista de gravar 14 sons você não tá enganado né isso foi isso aí mesmo então feito aí conquista nós vamos sair daqui vamos voltar esse aqui e essa foi a última conquista a gente pegou a conquista das fotos né depois pegamos a conquista agora dos sons então vamos lá vamos descer ó perto da árvore tem mais um coletável a gente tem que pensar bastante atenção sempre escolhentáveis porque é espera aqui na árvore espera passar aqui a conversa essa conversa não tem como pular vamos lá vamos lá e depois que passar conversa aqui vai aparecer aqui ó apareceu então se você tivesse descido teria perdido né tá aí mais um é muito importante né tá pegando todos para fazer o cem por cento ó vai virar aqui aqui ó e aqui é uma palavra dente de leão e pegou aí e vamos lá e mais duas palavras ó vamos ter um aqui aqui ó e mais uma palavra lanche aqui que beleza agora a gente vai interagir com o caiaque vamos lá e vamos lá mesma coisa aqui a gente vai e no Rio até a hora que apareceu o pontinho vermelho ali é e aí e aí ó e aí e Não tem como já apertando para ir mais rápido só seguir linha reta para não roscada para sempre atenção aí e tem segredo não e o meu vermelhinho lá exclamação né E aí Beleza, muito bem Vamos lá Chegando tem mais um coletável Opa Já apareceu Aí Tá, pegamos aí a plantinha Aí aqui pra frente A gente vai juntos Pegamos aqui E aí, pegamos a nossa Conquista de hoje Que é o dicionário de pegar Que é a conquista de pegar todas As palavras Pessoal, muito obrigado pela companhia De vocês, né, nessa nossa jornada Com o Dordogne Tá sendo legalzinho Bem tranquilinho Nada demais, né Sem muitas Sem muita necessidade de habilidade Apenas questão de Guia mesmo Então Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Salve pessoal, belezinha Pepe de agenda área Diário do Rewards Buscando aí uma conquista Todos os dias Em busca dos 1500 pontos Bora lá Com o Figment 2 Vamos pra conquista 2 Lembrando que Agora começou, né O jogo A gente vai ficar Atento aí A questão de Entrar e sair do jogo A questão de Coletáveis Que agora que começa A questão de Coletáveis, né E agora Aí, ó Vai repetir uma Vai repetir umas Conversas aí Eu achei que ele ia começar Lá da onde a gente tava Infelizmente É isso aí A gente vai Passar por esse tipo De situação Infelizmente É Algumas vezes Com certeza Eu queria poder Pular, né Mano Não tem como Pular E Tem algumas Conquistas perdíveis Também Então a gente vai Ficar bem esperto Quanto a isso E obrigado Pela presença De vocês aí No canal Sempre se puderem Estar apoiando Seja membro Ou Deixe seu like Deixe seu comentário Fique à vontade Indique aí o canal Pra quem tá fazendo A Microsoft Rewards E é isso É o passarinho Que tá falando com a gente Eu não tinha nem notado isso Tão Tão preocupado Que eu tô com a história Esse jogo aqui Não sei Vamos ver Se ele causa Uma imersão Pra gente Prestar atenção No que tá acontecendo Eu tô mais preocupado Em fazer as conquistas Sinceramente Mas é isso aí Como o jogo tem as conquistas Entre uma e outra A gente vai se divertir Durante a gameplay É Bora lá Bora lá pra direita aqui Vamos falar com o NPC aqui Pode pular o diálogo Com esse carinha aqui Não tem problema Bora Nós vamos deixar parado aqui E vamos ficar vindo Essa discussão aqui Beleza Bom Bom Tem conquista aqui De ficar Acho que eu vi Nessa conversa Então Essa conversa É uns 4, 5 minutos Então Vamos ler Vamos ler Obrigado E eu não estou ouvindo A sua Nonsense Para garantir né Não faça nada Não faça nada Parado Opinião sobre família E opinião sobre trabalhar Eita Mano Opinião Opinião na internet Sabe como é que é né Sim Simples-minded buffoon. Oh, yeah? Why don't you come over here and try saying that again, huh? 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 You steaming pile of crap! Oh, bless your heart. What I was trying to say was... On the other hand, just shut your mouth, fancy pants. Talking louder won't help you understand my side of things. I can't even hear my own thoughts over how wrong you are. If you could just see things from my point of view, we wouldn't even have this argument. Oh, get off your high horse. You have no idea what you're talking about. I don't need evidence to prove my point. It's a simple conclusion. It's a simple conclusion. The observation and common sense. The hot air you're letting out is raising my temperature. How about a bit of silence on your part? To clear the air of stupidity. Just let me talk for what you want. Boca! If you would just stop your powering for a second, you could... Daí a conquista! Caramba, mano. Caramba! Caramba! Caramba, if you would just listen! Please, you are out of nine. And I'm... É, eu não sei se essa discussão aqui vai ser pra sempre, tá? Mas a gente vai... Deixa eu ver aqui como é que é recarregar do ponto de controlar. Tá aqui, beleza. Vamos ver se a gente vai... Você já pode sair, tá? Não sei se a gente vai começar dali. Vamos... Testar essa parte, vamos ver se volta tudo. Beleza, perfeito. Não tem que voltar lá pro balão, né? Obrigado pela presença de vocês aí nesse vídeo. Tamo junto. Essa conquista deve ser perdível, né? Então fique esperto aí. A gente tá com dois de dezoito. Beijo no coração. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.